É assim que eu me sinto, eu me sinto enorme, eu me sinto inchada, mas mesmo assim minha barriga tá maravilhosa e eu já vou mostrar pra vocês. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um update de dois meses da minha cirurgia plástica. Pois é, gente, parece que faz tanto tempo atrás, mas parece que foi ontem. É meio estranha essa sensação de tempo, mas já faz dois meses que eu fiz essa cirurgia. Eu acho que a maioria de vocês tem acompanhado, porque eu vi que foi uma repercussão muito grande, eu não esperava. Mas pra quem não sabe, eu fiz uma lipoaspiração e fiz abdominoplastia. Claro, tem uma playlist aqui no canal, eu deixo aqui na descrição, pra você ver todo o processo, como que eu decidi, por que que eu resolvi fazer, como eu contei pros meus filhos, eu sendo mãe de quatro crianças, né, como foi o processo de recuperação, principalmente nas primeiras semanas, que são as mais difíceis. Então tem todos esses vídeos aqui no canal. Eu acho importante vocês assistirem, até se você tá querendo tomar alguma decisão. O vídeo de dois meses tem uma perspectiva diferente do vídeo de antes de fazer a cirurgia, ou do vídeo da primeira semana de cirurgia, tá bom? Então eu acho importante vocês verem tudo. Mas eu fiz todo esse processo com a clínica do Dr. José Cury, né, ele tem me acompanhado desde sempre, a gente fez muitas consultas online. Aí depois eu fui para o Brasil, e a clínica dele tem um programa que chama Brazilian Body, né, que é o corpo brasileiro, que é para as pessoas também dos Estados Unidos que quiserem operar no Brasil, possam ter todo esse acompanhamento, desde traslado, né, de aeroporto pra clínica ou pra apartamento onde você vai ficar. Tem até um flat que você pode ficar lá pra se recuperar. Todo o suporte, todo o apoio pós-cirúrgico, né, com todas as drenagens, tudo. Tudo que você precisar que envolve a cirurgia. Mas não só na cirurgia, né, o antes. O transporte, um lugar pra ficar, um lugar seguro, próximo de onde você vai operar. Toda a parte de informação pré-operatória, pós-operatória, tudo isso está incluso no programa Brazilian Body. Então eu vou deixar mais informações aqui, o site do doutor e tudo, pra vocês terem uma ideia, né, mais completa. Mas esse vídeo é sobre o update de dois meses pós-cirurgia. Que você não assistiu ainda, por favor, assista aos outros vídeos. Gente, eu tô muito feliz. Olha, é... Eu vou retomar um pouco desde o último vídeo, né, que eu fiz um vídeo de um mês pós-cirurgia. Então quando eu fiz um mês, né, no Brasil, eu fiz uma consulta com o doutor José. Para meio que ele me dá alta, assim, também pra viajar. Mas isso é de praxe, né, fazer uma consulta um mês pós-cirurgia. Uma consulta dois meses pós-cirurgia. Uma consulta três meses pós-cirurgia. Pra ele acompanhar todo o seu progresso, ver se tá tudo bem, né. E tirar suas dúvidas e tudo mais. Então eu fiz a consulta com o doutor quando eu estava no Brasil. Aí eu viajei pra casa, né, de novo. Teve o translado, né, do meu apartamento pro aeroporto. Que tudo faz parte desse programa do Brazilian Body. Então a gente teve toda essa assistência. Voltei pra casa. Chegando aqui, gente, eu já tinha a minha pessoa maravilhosa para fazer a minha drenagem aqui nos Estados Unidos. Porque o pós-operatório, eu já falei muitas vezes. E eu vou repetir porque é muito importante. É de extrema importância. Você comer bem. Você comer uma dieta mais anti-inflamatória. Tomar muita água. Você cuidar e fazer as drenagens, gente. Porque a drenagem é quase uma moldura, assim, do que o doutor fez, né. Ele faz a mágica dele lá na sala de operação, na cirurgia. Mas depois, no dia a dia, é um trabalho em conjunto pra que a cirurgia tenha um maior sucesso, né. Tanto na cicatrização, quanto no inchaço. É tudo, né, no nosso bem-estar. Então é muito importante que a gente tenha esse suporte 360. E, claro, que a gente faça a nossa parte. Então vamos falar sobre dores? Será que eu ainda sinto dor, dois meses pós-cirurgia? Um pouco, gente. Eu me sinto dolorida. Assim, se eu bato... Por exemplo, ontem eu tava na piscina, né, com as crianças. Aí tem uma cadeira lá, tipo, ela bateu aqui nas minhas costas. Nossa, eu vi estrelinha. Eu tenho sentido também uma queimação nas costas. E eu fico pesquisando um pouco sobre isso. Eu não vejo muitos relatos de muitas pessoas sentirem isso que eu tô sentindo. Mas quando eu deito, quando eu fico muito tempo deitada na cama, né. Tipo, normalmente quando eu durmo. A hora que eu acordo, eu sinto muita queimação. E eu cheguei a falar isso com o doutor José. E ele falou que pode ser... Eu vou colocar aqui pra vocês, porque senão eu vou ficar pensando muito tempo. Me deu um branco do nome. Mas que isso é comum, às vezes, na barriga e tal. E o que... Uma das coisas que eu... Assim, eu fui... Eu tentei ser muito certinha com tudo. Tudo que eles me orientaram. Desde dieta, as cintas, as placas, tudo. E eu vou falar mais sobre isso também com vocês. Tudo que eles me orientaram, eu fiz certinho. Isso que a Físio do Brasil me orientou a fazer, eu esqueci de fazer com frequência. E agora eu tô fazendo mais e eu já tô sentindo uma melhora, tipo, significante. Eu não estava alongando. Depois da plástica, tudo fica mais justinha, né? A pele fica mais esticada. Eu não vou entender... Eu não sei direito, né? Os termos técnicos. Então, eu tô falando aqui como paciente, tá, gente? Vocês têm que perguntar isso sempre para o médico de vocês. E no caso, se você escolheu o doutor José, é perguntar pro doutor José. Mas, por exemplo, agora eu tô com uma coceira. Coceira, ele falou que é normal. Tipo, só de falar com vocês aqui, às vezes, meu cabelo passa, assim, nas costas de leve e começa a coçar. Mas isso também é tudo normal, né? Essa coceira é super, super normal. E eu tenho bem mais coceira nas costas do que na barriga, por exemplo. E essa coisa também de lipar as costas, a pele, ela tá mais esticada. E também a pele está grudando de volta, né? No nosso corpo. Então, isso é normal. Tá regenerando tudo, né? Está cicatrizando tudo por dentro também. Tá voltando tudo ao normal. Então, dá essa coceira e essa queimação que eu sinto muito, muito nas costas. E aí, como eu falei pra vocês, eu precisava esticar, assim, eu precisava alongar, alongar. E eu sinto, quando eu alongo, eu sinto, assim, repuxar um pouco a pele, assim, mas isso é normal. Dá uma aflição? Dá. Dá, principalmente quando eu alongo, assim, tem que alongar essa, tipo, pra trás, assim, alongar pra frente também. Dá aflição? Dá. Mas depois eu sinto alívio. Então, precisa alongar a pele, assim. Porque ela tá esticada, ela não tá normal, né? Ela está mais esticada. Então, precisa desse alongamento pra voltar tudo ao normal. Eu também fiz lipo no braço. E eu achei que ele tá um pouco flácido aqui. Mas isso também é normal, porque se tira gordura, né, gente? Sobra o quê? Pele. Então, ou eu tenho que fazer musculação, e esse é um dos meus objetivos de vida, eu fazer musculação pra não ficar balançando aqui. E uma outra coisa que algumas pessoas fazem também, acaba que você vai ficar com uma cicatriz grande, mas você pode cortar aqui, dar uma costurada aqui, né? Essas coisas que dá pra fazer também quando você tem muita pele. Não sei ainda, eu não acho que eu vou chegar a fazer esse tipo de cirurgia, mas eu vou tentar fazer musculação, porque eu quero fazer musculação pra vida, né? Não comecei ainda. Eu ainda não estou liberada pra carregar peso. Essa é uma outra questão. É até com cuidado das crianças que eu quero contar pra vocês como tem sido. Eu não posso carregar mais de 10 quilos de uma vez, né? Então, eu não posso pegar a Rebeca no colo, por exemplo, eu não posso pegar ela do chão, assim, né? Levantar ela do chão. Mas, tem sido muito mais fácil do que eu imaginei. Por quê? A Rebeca, ela tem quase dois anos. Ela vai fazer dois anos no mês que vem. Meu Deus, como passa rápido. Só que ela já se movimenta, ela anda, né? Tudo. Eu posso, se alguém colocar ela no meu colo, ela pode ficar. Se ela subir no meu colo, ela pode. Óbvio, eu deito com ela, eu durmo com ela todos os dias. Então, ela não está sentindo falta de mim. Eu não sinto, assim, eu não percebo que ela está mais carente, nada. Só que criança é tão inteligente, gente, que ela percebe, ela sabe que eu não posso pegar ela no colo. E eu falo também pra ela, olha, mamãe não pode te pegar, sobe aqui. Então, eu tenho usado banquinhos, escadinhas, pra ela subir no trocador, por exemplo. Quando eu vou dar banho nela na banheira, eu coloco uma escada do lado da banheira, ela sobe sozinha. No cadeirão de comer, gente, ela sobe no cadeirão sozinha. Eu sempre pegava ela pra sentar no cadeirão, agora ela sabe subir sozinha. E isso me deu um insight muito grande de como a gente subestima as crianças, né? Essa é uma fala gigante aqui no meu canal, como a gente subestima as crianças. Mas, meu Deus do céu, como a gente subestima as crianças. Então, ela, óbvio, a gente pode ajudar as crianças, pode. Mas, normalmente, a gente quer fazer as coisas pra eles que eles podem fazer por eles mesmos. Principalmente essa parte de movimento. Então, tem sido incrível de ver as coisas que ela pode fazer sem eu precisar levantar ela. Um desafio grande é se eu estou sozinha com ela, por exemplo. Já aconteceu. Eu tava no shopping com ela e o Ricardo foi no banheiro. E aí tava eu, a Vi, e a Rebeca no shopping. Ela viu um carrinho e ela ficou louca. Aqueles carrinhos de controle remoto que a criança anda dentro, o pai controla. Ela viu o carrinho, gente, e ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu. E ela viu aquilo do filho, agora não, não sei o que. Ela se jogou no chão, ela gritava. E, normalmente, isso é um comportamento normal de uma criança de um ano e pouco, né, gente? Não é que ela é birrenta. Isso é comum, é normal. Não tem nada de errado. Ela está aprendendo a lidar ali com as emoções. Então, qual que era o meu papel de mãe? Pegar ela no colo. Então, filha, agora não é hora do carrinho, não dá, vamos lá ver outra coisa, vamos passear. Conversar com ela, né, distrair ela, direcionar a atenção dela pra outro lugar pra resolver o problema. Mas e aí? Quando eu não posso pegar a criança, o que que eu faço no meio do shopping? Aí eu pedi Vivi, ajuda a mamãe a pegar. Só que, quando a criança, principalmente essa idade, tá chateadíssima, elas se jogam no chão. Elas soltam todo o peso. Então, a Vi não tava conseguindo levantar ela. Ai, gente, foi uma loucura. Aí, eu tive que alugar o carrinho. Eu pus ela, eu sobe, sobe no carrinho. Eu aluguei o carrinho lá o mais rapidinho possível. É, com, assim, o tempo, o menor tempo possível, só pra esperar o Ricardo chegar pra me ajudar. Então, tiveram momentos, por exemplo, quando a gente tava no cruzeiro também, às vezes ela saía correndo e eu não conseguia pegar ela, né? Eu precisava fisicamente pegar ela no colo pra ela não descer uma escada que era mais perigosa. Tinha alguns momentos, assim, mais desafiadores que podia ser um perigo pra ela e eu não podia pegar ela no colo. Daí, lá no cruzeiro, eu me dei conta e falei, amor, eu não posso ficar com a Rebeca sozinha. Então, toda vez que a gente tiver que ajudar outra criança, tem que ser eu. Tipo, eu vou com o Charlie, com a Vi, com o Henrique no banheiro fazer outra coisa e você sempre tem que ficar com a Rebeca. Porque eu fisicamente não posso pegar ela no colo. Então, esse é um parênteses gigante aí, mas eu acho que é importante falar. Porque eu sei que muitas pessoas que querem fazer essa cirurgia são mães, né? Normalmente é pós-gravidez. Então, é uma coisa que eu pesquisei muito também. Meu Deus, como eu vou fazer uma cirurgia dessa tendo um bebê pequeno, né? Uma criança de um ano e meio. Eu acho que se eu tivesse um bebê de menos de um ano, ia ser bem mais desafiador. Eu não sei se eu faria, mas cada um sabe do seu. Porque o bebê, normalmente, quer muito a gente, né? O bebê quer cola, ele quer que você pegue no colo. Então, é algo a se pensar. Mas, claro, cada um sabe da sua realidade. Às vezes tem uma rede de apoio aí muito boa. Então, você sabe do seu. Tem que lembrar que, assim, você precisa de ter alguém para te ajudar com a criança pequena. Precisa, não tem como. Não, principalmente o primeiro mês, meu Deus. Agora, esse segundo mês já está bem mais tranquilo. Como eu falei, a Rebeca faz bastante coisa. Só que eu, sozinha com a Rebeca, não consigo ficar ainda. Porque, sei lá, se ela precisar de alguma coisa mais importante, alguma coisa mais segura. Se ela cair, eu precisar levantar ela, eu não posso, né? E por que eu não posso? Porque eu fiz a diástase, né? Eu costurei os músculos aqui da diástase. O doutor falou que até a cicatriz da abdominoplastia já está fechadinha, já está sequinha. Está ótima. Então, isso não é problema. O problema, não é um problema, né? Mas, o que ele não quer que estrague são os pontos da diástase. Que eu estava com 4,5 cm aqui. E ele costurou aqui a diástase, né? Então, isso é importante deixar sarar. Ou então, como eu falei, eu estou com algumas dorezinhas. É mais dolorido. Mas, é muito pouco, é muito pouco. Nada que para a minha vida. Vocês viram que eu fui viajar, que eu fui caminhar. Só que, uma coisa que eu estou surpresa, que eu sempre ouvi todo mundo falar. Então, eu não sei porque eu estou surpresa que eu escuto todo mundo falar. Mas, é o inchaço. Gente, é impressionante esse tal de inchaço. Quando, às vezes eu vejo algumas pessoas, né? Vídeos de pessoas, a pessoa, nossa, eu estou tão inchada. E a barriga dela já está linda, a chapada. Gente, onde que ela está inchada? Falei, e essa barriga é maravilhosa? É assim que eu me sinto. Eu me sinto enorme. Eu me sinto inchada. Mas, mesmo assim, minha barriga está maravilhosa. E eu já vou mostrar para vocês. Mas, o inchaço é real. Tem dia que eu acordo, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí, você se sente culpada. O que eu comi? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu puxo tudo a perder. E não, é o seu corpo sarando, assim, tentando se recuperar. Por exemplo, agora eu estou na visita do mês, né? Eu estou durante o meu ciclo menstrual. Então, fica mais inchado ainda. Então, é impressionante, assim, como é real. E porque eu fiz a abdominoplastia, o inchaço, ele concentra muito na parte de baixo. Porque ele tem um corte, assim, ele não tem por onde passar, né? Esse inchaço. Então, ele concentra muito, muito, muito nessa parte de baixo. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu não sei o quanto eu vou conseguir, mas o inchaço é real. A drenagem, gente, é um alívio. É uma coisa, assim, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de fazer drenagem. Eu já ouvi tantas pessoas falarem também, ai, drenagem é vida. Assim, sem cirurgia mesmo, né? E as pessoas amam fazer drenagem. Eu nunca tinha feito, vocês acreditam? Não sei que mundo que eu vivia, mas não fazia parte da minha realidade. E agora, assim, eu quero muito, muito, muito. Eu já, agora, com dois meses pós-cirurgia, eu já estou... O doutor falou que eu posso fazer uma drenagem por semana, só que eu sinto que eu preciso um pouco mais. Aí ele falou, não, então se você achar que precisa para dar uma desinchada, pode fazer uma mais, né? Mas, assim, o que ele estava orientando era para fazer uma drenagem por semana. Eu também, agora, dois meses pós-cirurgia, eu estou completamente liberada da cinta cirúrgica, né? E essa cinta aí, aquela relação de amor e ódio. Ódio, não. Não, eu nem gosto dessa palavra. Amor e não gostar da cinta. Porque no começo, você, né, você fica meio apertada, assim, você fica, ai, essa cinta, não sei o que. Mas a cinta te passa uma segurança, te deixa super... É isso, segurança, aí te ajuda a desinchar também. Então, quando você tira a cinta, você vê automaticamente seu corpo inchar. E quando eu, depois de 40 dias, eu comecei a fazer 12 horas com e 12 horas sem. 12 horas com e 12 horas sem. E quando eu fiquei a primeira vez, essa 12 horas sem, que foi no cruzeiro, gente, eu assustei. Eu assustei, eu falei, meu Deus do céu, que barriga enorme, não sei o que. É, dava uma aflição, parecia que todo o peso, assim, eu estava repuxando, assim, embaixo. Mas era aflição, não era dor. Era aflição, porque você está acostumada a estar sempre lá, tudo, né, intacto ali, tudo preso e bonitinho. Mas isso foi um ótimo exercício, né? Eu caminhei bastante no cruzeiro, eu fiz bastante coisa. E aí, sempre no final do dia, eu falava, amor, eu estou muito inchada, eu estou me sentindo muito estranha, muito mal. Mas era só aflição. Não passei mal, eu fiz tudo. Eu não deixei de fazer atividade nenhuma no navio por causa disso, né, por causa de inchaço, por exemplo. Claro, eu não fui na piscina do navio, porque podia pegar bactérias. O doutor falou pra mim que as minhas cicatrizes estavam perfeitas, assim, estava tudo fechadinho, tudo intacto. Ele falou, olha, a sua cicatriz está maravilhosa. Não tem problema, mas não vai abusar, né? Não vai abusar, essa é a palavra. Então, lá, eu não fui na piscina, mas eu entrei no mar. E ele falou, olha, a sua cicatriz está fechadinha, tudo. Mas, gente, acho que é muito importante falar, mais uma vez, que tudo isso que eu estou falando, você tem que falar com o seu médico. Porque, às vezes, a sua cicatrização é diferente. Então, sempre, pra fazer qualquer coisa, você tem que pedir permissão pro seu médico. Não é porque a Flávia, com 40 dias, pôde entrar no mar, que você vai entrar no mar, entendeu? E isso é, cada um, cada corpo responde de uma forma. Inclusive, eu assisti, né, algumas pessoas, assim, que eu via que estavam fazendo algumas coisas diferentes, ou, né, a cinta, e eu, ah, e aí eu perguntava pro doutor, ele, aquela pessoa é aquela pessoa e você é você. Então, é muito importante a gente não tentar, que eu sei que é difícil, ficar se comparando com as outras pessoas, tá bom? A gente se baseia na história das pessoas, mas cada um tem que ter um protocolo personalizado, tá bom? E aqui, agora, eu também já fiz uma outra consulta com o doutor, agora, aqui em casa, né, essa consulta com dois meses, a gente conversou, eu falei pra ele tudo, né, do cruzeiro, falei pra ele dessa queimação, dessa coceira, aí ele falou pra mim, né, que ele liberou totalmente a cinta. Uma coisa que eu estou passando na cicatriz, que ele falou pra passar desde lá do Brasil, que eu comprei, é uma pomada. Vou falar o nome aqui, mas também perguntem pro seu médico, eu tô usando a Cicaplast, eu passo duas vezes ao dia, na hora de manhã e antes de dormir, e isso eu tô, tipo, certinha, gente, eu passo toda vez certinha, certinha. Então, eu passo tudo, 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 e então, minha cicatriz, ele falou que está na pior fase, né, que é a parte, que é quando ela tá mais escura, ela tá bem diferente, né, do tom da sua pele, mas a tendência é que ela meio que se misture aí com a sua pele. Então, a tendência, né, uma cicatriz legal, bem cicatrizada, mas leva, acho que, parece que vai levar um ano ou mais, pra que ela fique bem, bem branquinha, assim, pra que seja quase imperceptível. Mas, eu tô muito feliz com ela já, eu achei ela muito fininha, ela tá fechadinha, e eu estou amando, amando. Mas, eu sempre passo a Cicaplast de manhã e à noite pra melhorar essa cicatrização aí, e também melhorar na cor, né. E agora, eu continuo com as drenagens, eu vou continuar, né, fazendo as drenagens, uma, porque, meu Deus, é um alívio, é um alívio. E isso também faz parte, né, do tratamento, mas agora é bem menos, né, acho que o primeiro mês que ele é mais intenso, assim. E agora, só, é só pra ir melhorando cada vez mais. Eu vou mostrar pra vocês um pouco como está minha barriga, eu vou tentar mostrar, sem mostrar muito, mas, eu sei que, é, essa, eu falo, né, eu, eu só tomei coragem de mostrar pra vocês, porque, quando eu assisto os vídeos das pessoas, eu quero ver como que ficou. Então, lembrando pra vocês que eu estou, ó, eu fiz a drenagem na quinta-feira, é, e ela vem aqui em casa, tá, gente, é o time do Dr. José Akin, Orlando, pelo menos, a pessoa pode ir até a sua casa, isso é muito legal, isso é muito, muito conveniente, conveniente, principalmente pra nós mamães, é maravilhoso. Então, eu tô aqui, ó, com a Cecília, firme e forte, eu liguei, eu mandei mensagem pra ela, eu tô precisada de você, mas ela já ia vir, mas eu me antecipei. Eu tô me sentindo dura aqui, nossa, sei lá, o que aconteceu. A gente até tinha falado, né, da própria alimentação, o que você tá comendo. É, então, e eu não, será que iogurte estufa? Eu preciso fazer testes comigo mesma também, né, porque tem coisas e coisas, mas a drenagem é onde alivia demais também, né, então bora. Então, ela veio aqui em casa na quinta-feira, e hoje é segunda-feira, então teve final de semana, e eu tô com ciclo menstrual, né, agora, nesse momento, então minha barriga está bem inchada, como todo mundo fala, está bem inchada, mas eu quero mostrar pra vocês, eu coloquei essa açaí, eu tava com uma sainha que marcou minha pele, mas, ó, olha como que tá a barriga, ó, ela tá inchada. Se eu dou uma murchada, ela dá uma melhorada, se eu murchar ela assim, mas ela tá linda, tá linda. O doutor falou que vai ficar até com mais cintura do que já está, e eu tô surpresa, porque eu não tinha nem essa cintura. Então, se inchada, eu tô com cintura, imagina, né, desinchada. E eu vou mostrar a cicatriz aqui pra vocês, que dá pra ver aqui, ó, então tem uma linhazinha aqui, e é isso, ó, aqui. E o umbigo, eu achei que o umbigo ficou sensacional. Não sei se vocês conseguem ver que tá meio branquinho assim, mas é por causa da pomada. Ó, eu falo com vocês e vou me coçando, né, mas dá pra ver aí que tem um pouco da pomada, que eu passo todos os dias. Então, ó, a cicatriz é bem, bem embaixo aqui. É, então, né, eu sempre, ó, por exemplo, essa, se eu coloco a calcinha, né, um biquíni assim, aí, ó, fica bem bonitinho, esconde tudo. Então, eu acho, nossa, achei que tá lindo, gente, tá muito, muito lindo. Eu tô impressionada. Ó, aqui, é que não dá pra mostrar, porque é bem, fica bem embaixo, mas aqui, ó, é onde eu mais sinto inchada, bem nessa parte aqui. Ele falou que é super normal. Mas não tem como mostrar pra vocês, que é muito, expõe demais. Mas tá vendo, ó, aqui, ó, eu sinto essa parte inchada aqui. Mas eu tô muito feliz, eu fiz, tem as costas também, né, deixa eu dar pra ver as costas aí. Mas eu tô muito feliz com as costas também, muito, muito feliz. E estou no processo, né, tô, estamos caminhando. Mas, assim, é impressionante a cintura que eu tô. Nossa, eu tô, assim, quando eu ponho a mão, eu, gente, eu não acredito que ia ser minha cintura. Eu tô muito feliz, muito, muito satisfeita com o resultado até agora, né. O doutor falou que vai melhorar cada vez mais. E os vídeos que eu assisto das pessoas falam que só melhora, só melhora. Claro, de novo, a gente tem que fazer nessa parte. A gente tem que comer bem, tomar água, passar as pomadas, fazer a drenagem. Então, esse pós, assim, é importante. Uma coisa que eu percebi é que tem, eu já ouvi de tudo, né, falar de tudo assim. Ah, a cirurgia é fácil, se fizesse exercício. Gente, tudo é difícil. Fazer exercício é difícil, fazer a cirurgia é difícil. Porque, eu vou falar no aspecto da cirurgia, tá? Difícil no sentido, assim, tem um investimento financeiro, tem investimento da sua vida, de tempo da sua vida. Tem todo o pós, né, o primeiro mês, assim, é mais desafiador. Na verdade, a primeira semana é mais difícil. Aí, a segunda, a terceira semana é mais dolorida. E, enfim, existem vários fatores, né, da cirurgia. E você, por exemplo, agora, não é assim, ah, fez cirurgia, olha, tá com a barriga ótima, não sei o quê. Esquece. Não, a gente tem que manter a alimentação, tem que manter, né, o exercício, tudo saudável. E é difícil, gente, é difícil. Às vezes, eu penso, ah, será? Ah, eu queria só fazer a cirurgia ficar, né, com a barriguinha, assim, sequinha, tal, e viver normal. E não dá, entendeu? Tem que continuar cuidando. Agora, mais do que nunca, porque, né, eu já passei por tudo isso. Enfim, eu já fiz todo esse processo, né? Então, eu quero manter pra não precisar fazer nada disso de novo. Eu falo, essa é uma cirurgia e ponto, né, da barriga, né? Óbvio, não sei, daqui 10, 20 anos, mas por muito tempo eu não quero fazer esse tipo de cirurgia. E eu quero me cuidar, eu quero fazer exercício, eu quero sempre estar melhor. Porque, querendo ou não, não é só por nós, né? É pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa família. Nossa vida, nosso corpo, nosso bem-estar impacta todas as pessoas à nossa volta, quando a gente é mãe, principalmente. Eu tô muito feliz de ter feito isso por mim, tô muito feliz de ter tomado essa coragem, de ter tido essa coragem e de estar cada vez melhor. Então, é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários e eu respondo pra vocês. Eu vou deixar também o link do Dr. José Cury, que vocês podem mandar perguntas pra ele também, coisa que, às vezes, eu não sei responder na parte mais técnica, né? Mas eu tô muito feliz mesmo. Ah, uma coisa que, uma curiosidade. Eu, me perguntaram no Instagram se precisava emagrecer pra fazer essa cirurgia, né? E aí eu expliquei pras pessoas que essa cirurgia não emagrece. Apesar de parecer, né, visualmente, assim, que você emagreceu, porque parece que tira aquela gordura... Parece não, né? Você tira aquela gordura da barriga e dá uma esticada. Mas, assim, na balança em si, eu fiquei com 2 quilos a menos. E eu fico oscilando ainda. Eu operei... Eu tenho 1,62m e eu operei com 63,5kg. Aí eu cheguei, no máximo, a 60,9kg, sabe? Assim, aí eu fico oscilando. Eu fico com 61 quilos, 61,5, 62. Por exemplo, agora que eu tô menstruada, eu tô com 62 quilos. Que passou o final de semana e tal. Então, assim, foi quase nada na balança. Mas, visivelmente, assim, parece que você emagreceu. Mas, na balança, não fez muita diferença. Então, se eu quiser perder alguns quilos aí, vai ter que ser, ó... No suor mesmo. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários. Eu tento responder escrevendo também. Ou, então, eu respondo no próximo vídeo. Combinado? Espero que tenha sido um pouco informativo pra vocês. E eu volto com 3 meses pra dar mais updates. Que dizem que 3 meses é um resultado muito bom. Depois dos 6 meses, que é o top. Mas 3 meses parece que já vai fazer uma grande diferença. Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho